A volta às aulas está cheia de novidades E eu espero que vocês gostem Tem gente realizando sonhos Foco, Renata E uma notícia que não agrada todo mundo Tem um ex-namorado no meio do caminho Pra ajudar tem aquela que nunca foi amiga A história é essa, bichinha, tu tá apaixonada no Eric? Ele é aquele tipo de garoto que sabe que faz sucesso com as garotas e que sabe que é bonito Sim, é que eu comecei a perceber um outro lado do Eric A gente tem que olhar pro Eric de um jeito diferente, sabe? Com outros olhos Eu sempre achei que ele fosse aquele valentão da escola que maltratava tudo mais Atrás de toda aquela valentia tem um menino muito bom Um menino que é igual a gente, sabe? Só faltava o namorado ciumento Não é grandinha demais pra continuar assim, tão ingênuo Agora não falta mais